E você merece um delicioso almoço da churrascaria gaúcha. Vou te passar o cardápio agora, vai ficar com água na boca. Pra começar, o espeto misto. Olha só que sensacional. Peça o seu agora. Tem também opções de massa, peixes e também o prato executivo. E é claro, promoção que a gente conseguiu pra você aqui no Amais. O lombo, o mais tradicional e delicioso de Ribeirão Preto, por R$ 70,00, serve até 3 pessoas. Tá esperando o que? Peça o seu agora mesmo. Telefone do delivery tá aqui no rodapé do vídeo. Churrascaria gaúcha, esperando por você.